Onde a gente vai hoje? POTEMPO Onde? POTEMPO Onde a gente vai agora? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chegamos Legenda Adriana Zanotto Bem aqui na entrada É bem bonito aqui na frente Droga, eu tô gravando 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 O que é o TOR STORE? Parece o TOR STORE, não parece? O REC? É, o REC é o TOR STORE TOR STORE TOR STORE O que é correndo? Como é que deu isso? Que bonitinho É? A TART A ARGU A peste e para peste e para peste e para peste e para peste MM O que é que você está indo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto